O governador Paulo Dantas recebeu o novo capitão de fragata dos portos de Alagoas, Rodrigo Garcia e os representantes da Sociedade Amigos da Marinha, na tarde desta quinta-feira no Palácio República dos Palmares. Durante o encontro, foram discutidos assuntos relacionados à cultura oceânica, a exemplo de temas como Amazônia Azul, Economia do Mar e Turismo Náutico. A reunião também contou com a presença do deputado estadual Silvio Camelo, responsável por intermediar a visita. Paulo destacou a importância do encontro e da discussão da promoção de uma mentalidade marítima no Estado.